Mais um lance polêmico no Brasileirão, pessoal, desta vez aí, Corinthians e Grêmio e Itaquera, né, o juiz em cima do lance, o juiz próximo, muito próximo ao lance, viu o lance, né, do Kahneman segurando a mão do Romero, um ali, um contato, né, de jogo, que não tem como ser marcado um pênalti no lance assim, pessoal, porque não há intensidade e ainda o Romero, ele se joga pra frente, né, ao contrário do puxão, então, pessoal, e o juiz caiu nessa, então, pessoal, ou a arbitragem brasileira está muito mal preparada ou mal intencionada, pessoal, um desses dois fatores, porque é impossível dar um pênalti desse, o jogador caindo na direção contrária ao puxão e o juiz marcando pênalti, isso é inadmissível para o futebol brasileiro, então, e mais um lance bizarro do futebol brasileiro, pessoal, foi, dessa vez aí, em Corinthians e Grêmio e Itaquera, pênalti marcado para o Corinthians, um lance totalmente bizarro, pessoal, abraço, até mais.